Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui, esse daqui é o seu canal de reaction, é o seu canal de reação no YouTube Brasil como toda sexta-feira eu já faço aqui nesse canal, estou aqui mano, canal FUT Paródias, vamos ver como é que ficou a paródia dessa semana do FUT Paródias né, não preciso nem de dizer, todo mundo sabe que eu sou fã, acompanho, fico esperando quando dá 11 da manhã, eu já estou aqui no canal do FUT Paródias com a câmera ligada, computador ligado, não precisa nem de dizer a notificação beleza, vamos ver como é que ficou essa paródia do FUT Paródias, flauta da ruidade, paródia bumbum tantã do MC Fiote vamos ver como é que ficou essa paródia do FUT Paródias, é fone de 10 conto no ouvido e play é a flauta envolvente que mexe com a mente, misteriosamente, deixa o jogador doente, fica loucão e logo desaprende, olha só a magia dela olha só a magia dela faz, faz, fica ruim, tantão, deixa ele ruim, tantão, deixa o cara ruim, tantão, deixa o cara ruim, tantão, ele fica ruim, tantão, deixa o cara ruim, tantão, deixa o cara ruim, tantão, deixa deixe ele ruim, fica bem ruim, mas muito ruim Tchau, 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 tchau É a flauta envolvente que magicamente, misteriosamente, deixa o jogador doente, fica loucão e logo desaprende, olha só a magia dela Faz, faz, fica ruim tantão, deixa ele, ruim tantão, deixa o cara, 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 ruim tantão Deixa ele ruim, fica bem ruim, mas muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, deixa o cara, ruim tantão, 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 tantão Parabéns, Fute Paródias Falta da Ruindade, Paródia do Bumum Tatã do MC Fiote, muito bom Mano, essa flauta da Ruindade realmente, velho, parece que o jogador desaprende, né, como eles citaram aqui na música, muito legal, não, e a seleção de lances ali que o Fute Paródias traz, além da paródia, é muito engraçada as imagens que eles trazem pra nós, né, então o vídeo pô, dois minutos e onze é muito rápido, eu fiquei envolvido nesse vídeo aqui, que eu nem vi, quando eu olhei aqui já tava acabando o vídeo, dois minutos e onze muito rápido, né, parabéns Fute Paródias, com a falta da Ruindade Mano, o lance ali mais engraçado que eu vi foi o cara, não teve um lance ali na, que ele foi bater o escanteio que ele ficou quase que brigando com a bandeirinha ali Beleza, tá aí, grande canal Fute Paródias, o pessoal tava rindo de mim, porque no último vídeo eu falei grande Fute Paródias, falei grandes super paródias Então parabéns ao super canal Fute Paródias, parabéns ao Fute Paródias mais uma paródia legal, engraçada que alegra a gente com esse tema de futebol é muito divertido, mano, a gente que gosta de futebol, a gente é... olhar esse lado engraçado, da zoeira também que o Fute Paródias traz pra gente também, beleza? Ah, já falei demais, mano, me segue no Twitter Julião React, me segue no Instagram Julião Cardoso, se inscreve no canal, compartilha tamo junto, mano é nóis, fui!